É, vamos lá, galera. A gente precisa tomar cuidado, porque agora a gente precisa chegar até a chave. Bros, toma cuidado, fica atrás de mim. E é o seguinte, gasta pouca munição, porque tá acabando. Dá tiro na cabeça, zumbis morrem apenas com tiro na cabeça. Tá, tá, tá. Bros, se protege. Ô, Vitote, eu acho que o Bros não tá conseguindo enxergar direito os zumbis. Ei, não atira em mim não, calma. Eles estão usando algum poder de camuflagem. É, vamos tomar cuidado com os... Ai, matei. Ainda bem que a gente conseguiu pegar essas armaduras. Pelo menos a gente tá um pouco mais protegido. Tá, tudo bem, vamos lá, segue reto. É até lá pra gente conseguir pegar a chave. Vai ser um pouco difícil, mas a casa eu acho que é um pouco segura também. Cuidado, tem mais um monte aqui. Ai, aqui tem um monte aqui. Cuidado, Vitote. Acabou a minha munição. Tá, pera. Eu vou te ajudar. Quem quer o peitoral de diamante? Vamos tirar atrás, cuidado. Ai, tem dois. Boa. Eu quero, mas depois, cuidado, Vitote, tem dois aí. Boa. Onde é que tá essa casa com a chave? É, Vitote, é onde tá a chave. Olha, é o seguinte. Toma, quem quer o peitoral de diamante? Eu quero. Eu tenho uma calça de diamante. Eu tenho outro peitoral aqui. Pronto, eu tenho o peitoral do inferno. Quem quer uma bota também de diamante? Eu tenho. Pronto, coloquei. Agora eu acho que eu tô mais protegido um pouco. Boa. Olha, é aqui, onde a gente pega a chave. Rápido. Ai, tem um subindo atrás de você, Vitote, pera. Pronto. Tá. Aqui dentro? Sim, toma cuidado. Talvez pode ter algum zumbi aqui. Vem. Vocês perceberam que os nossos celulares parecem que tá sem sinal. Pronto, cuidado, tem um zumbi aqui. Eu nem trouxe o celular. Pronto, eu consegui matar. Tá, agora eu só preciso procurar onde que eles deixaram a chave pra mim. Ai, o que que eles falaram, Vitote? Por quê? Caixa 2. Achei! Achei, 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 achei. Eu sou a mente achada. Boa, boa, boa. É, essa daqui mesmo. É o molho de chaves. Tá, vamos lá pra casa. Agora a gente precisa entrar lá na casa. E eu já comprei os equipamentos... Vamos dizer assim, o material pra reformar a casa. Então talvez a gente pode modificar ela pra um apocalipse, né? Porque eu ia modificar pra mim morar. É, mas agora não tem mais. Agora a gente vai ter que sobreviver. Tá, tem pedra lá, ferro, essas coisas que era pra fazer a reforma. Mas pelo jeito agora vai ser tudo diferente. Ai, cuidado. Vamos, 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 correndo. Deixa eles pra trás, vamos rápido. Será que eles não vão arrombar aquela porta também, Vitote, da sua casa? Por isso que eu falei que a gente tem que reformar lá. Vamos. Vem, vem, vem. Vocês estão vindo? Tô indo atrás de vocês. Tá, vamos. Não é essa, né? É a próxima. É essa daqui. Rápido, rápido. Tá, o molho de chave tá aqui. Deixa eu ver. Ih, pronto. Isso. Consegui. Toma cuidado, porque eu acho que a hora que a gente passou aqui a porta tava aberta. Talvez zumbis entraram aqui. Tá, toma cuidado. Fiquem de olho. Tá, deixa eu carregar a tocha. Dá uma olhada em todas as portas aí. Deixa eu ver. Deixa eu colocar umas tochas aqui de iluminação. Aqui atrás não tem mais nem... Ai, dois zumbis me viram. Fecha a porta. Calma, fecha. Ele pode quebrar a porta, você sabe. Olha, vem aqui, vem aqui. É, eu sei agora. Eu mandei eles descarregar aqui as coisas, aqui embaixo. Vamos por lá. Vamos ver, então. É, aqui. Boa. O que tem aí? Nossa, Vindade? Ah, isso aí com a mão você não vai quebrar não, é de ferro? Parece que todos que estão aqui. Parece que todos que estavam aqui na região a gente conseguiu eliminar, ainda bem. É, por enquanto. É, por enquanto mesmo. Deixa eu entrar aqui, senão eu vou ficar pra fora. O que será que é isso que tem aqui na sua casa, o bidote? O quê? É, eu não sei muito bem porque eu acabei de comprar essa casa. Eu vou tentar fazer uma picareta pra ajudar a gente. O que que tá acontecendo, Branco? Ai, um zumbi. Tem um zumbi ali. Aí, pronto. Ah, e quanto sangue, gente. Tenha mais cuidado pra não se contaminar com esse sangue. Porque é muito perigoso. Olha. Vai alguém já colocando na... Alguém colocando aqui, ó, nas janelas. Barra de ferro. Vou colocar as grades, vou colocar. Isso. As grades, pelo menos pra proteger. Eu vou terminando a parte do muro aqui. Tá, Lili. É, pelo menos a gente vai ficar seguro aqui. Por um tempo, né? Vou pegar algumas... Até... Acho que é pra cá. Não sabemos se eles evoluem. Eu tô ouvindo o barulho de zumbis. É, eu também. É, óbvio. Tem zumbi tudo que é lado. Deixa eu ver. Ah, eles estão aqui no seu quintal, Midoshi. Toma cuidado pra eles não entrarem. Olha aí. Aí, na sua direção. Ai, acabei com... Ah, que sangue. Pera do outro lado. Tá, aqui tem cerca no seu quintal aqui atrás. Então nenhum entra por aqui. Eu vou colocar aqui algumas grades. Ah, eu tô reforçando aqui. Ah, aquele nojo. Alguém aí tem mais barra de ferro? Eu tenho algumas aqui. Eu tenho. Dá aqui. Deixa eu colocar também aqui. A gente precisava colocar algum portão aqui, né? Aquelas portas de ferro que precisam de pistão e essas coisas. Acabou a minha bala. Eu encontro um zumbi aqui fora. Alguém me ajuda? Aonde? Tô indo. Na parte de trás da casa. Um zumbi com arma. Ai, como é que passa aqui? Eu acho que esses zumbis evoluem, viu? Aqui, Vidalde, cheguei. Nossa. Toma cuidado, porque se você tiver algum machucado... Eu tô ficando com fome. Eu tenho pães aqui, ó, Bross. Tá. Olha, eu acho que a gente vai ter que se arriscar ir no hospital daqui um tempo. É, no hospital... Já sei! A gente pode ir amanhã conhecer um amigo meu. Se ele estiver vivo, ele vai nos ajudar bastante. Mas ele faz o quê? Ele é médico, por um acaso? Não, ele é policial. Ai, o zumbi! Deu de frente comigo. Eu vou ter que dar arma na cabeça deles agora. Barra de ferro. Tomei. Calma, Vidalde, eu te ajudo. Tem dois, né? Calma. Eu acho que eles não vão mais conseguir entrar aqui pra dentro agora. Olha, eles estão entrando sim. Oi, oi! Ah, porque aqui ninguém tampou. Pronto, pronto, pronto. Ninguém tampou aqui, ó. Tem que tampar aí na frente, Vidalde. Você consegue? É, eu tampei. Qualquer coisa pra gente sair, a gente só pula. Tá, eu não sei se esses dinheiros vão funcionar pra alguma coisa, tá, gente? Mas é bom a gente guardar, né? Vai que... É que o comércio acho que vai morrer. É, não vai existir mais nada daqui a pouco. Eu acredito que já não existe. Eu não tô vendo mais nenhuma pessoa pra rua. Lugão, Matilde, vai tirar de você! Matilde, você tem mais munição aí? Eu acho que eu tenho mais uma. Deixa eu ver. Eu tenho mais uma também. Tenho duas. Me dá uma, pelo menos, pra me carregar a minha. Tá. Talvez, sabe onde tem na delegacia a devida munição. É, verdade. Como sua amiga policial, Vidalde, então lá deve ter munições. É, eu também acho. A gente vai lá pra procurar ajuda, né? Pelo menos umas armaduras contra zumbis, né? Que eles usavam contra bandido, né? Você sabe o que a gente ia precisar? O quê? De um carro pra conseguir circular na rua sem ser atacado. É, só que eu acho que vai ser difícil, né? Não, será? Mas lá na delegacia não deve ter aqueles carros fortes. Ai, eu comprei essa casinha tão linda pra me imobiliar ela, pra morar como uma pessoa normal e não sabia que eu ia usar o apocalipse. Imagina eu que tenho a minha casa pronta e ela foi totalmente invadida por zumbis, gente. Eu acho difícil eles entrar, mas se eles entrar tem o segundo andar. É, Matina, a gente pode tentar ir lá na sua casa depois pra buscar fogão, essas coisas, porque aqui não tem nada. É, então a gente pode tentar ir agora, o que vocês acham? É, eu acho que é melhor depois. Vamos atrás do hospital e do policial primeiro. Olha, a gente pode trocar essas portas aqui de fora por portas de ferro. Será que aqui eles passam? Olha só, nós fizemos uma passagem. É, aqui não entra. Entrar eles não entram, mas a gente sai. É, aqui dá pra nós sairmos, mas eu não sei. Ah, eu tô quebrando essa porta aqui, ó. E pronto, vou colocar pra ver pro lado de dentro. Parece que deu uma acalmada aqui fora. É, também acha. Eu tô ficando com bastante medo, eu nunca imaginei que eu ia passar por uma situação dessa, é tão perigoso. Tá, vem cá, vem cá. Vem todos vocês. Vamos pra dentro, vamos fechar essas portas e vamos elaborar algum plano, né? Porque a gente precisa... Brás, o que tinha acontecido? Você tava pra rua na hora do apocalipse. O que aconteceu? Sim, eu tava pra rua porque minha casa lá tava reformando, aí eu fui fazer algumas coisas, comprar coisas pra reforma e as coisas começaram a ficar muito doidas. Aí eu juntei as armas que eu tinha e trouxe pra vocês. É, as coisas ficaram feias do nada. O Vindotti me acordou, eu tava sonhando e... É, tava no noticiário, de repente já tava você lá de fora. Será que é um tipo de vírus que age muito, muito rápido? Pô, será que foi algo silencioso que foi escondido pelas pessoas? Já sei, isso pode ser um vírus mortal. Ai, quebrou-te. Que age rápido e mata todo mundo. Pois é. Então se eu pegar alguém de nós dois... Nós três, né? De nós três, eu acho que é muito perigoso. A gente tem que se cuidar, por favor, não vamos nos contaminar, a gente precisa tomar todos os cuidados. É, eu não quero que nenhum amigo meu pelo menos vire zumbi. Eu também não. Porque a pior dor vai ser... Eu acho que se virar, vai ter que matar. É, é isso a pior coisa. Então tomem cuidado, gente. Tchau, tchau.